Essa questão de, essa dificuldade de falar em público, ela tem sido muito comum? O que você tem observado, Gabriela? Então, ela é bem frequente, né? Pensando que as pessoas já criam, né? Até eu estava observando, a gente tinha aqui a presença da psicóloga, então as pessoas já criam medo de falar em público. Algumas vezes porque já tem alguma dificuldade mesmo, seja com relação à fala, outras sejam questões emocionais que também afetam nesse momento. Sim. Então, a gente colocando numa ordem, então acredito que o primeiro passo é se preparar para esse momento, né? Com certeza, então toda a parte de conteúdo, pensar para quem eu vou falar, qual vai ser o ambiente, qual é o meu público, né? O que eles querem ouvir, o que eles esperam? E qual que é a linguagem que eu devo utilizar para acessá-los? Porque muitas das vezes, ou a gente elabora demais, a gente peca pelo exagero, Ah, você não atinge o público. Não consegue atingir. Se for um ambiente, por exemplo, muito amplo, em que eu sei que eu não consigo atingir, só com a minha voz, então buscar algum recurso que possa auxiliar. E assim, sempre com esse preparo, a gente vai falar também das questões de fala e de linguagem, também para esse aspecto. Com todo esse preparo, a gente auxilia a vencer essa parte também emocional, que é justamente ter segurança naquilo que eu vou apresentar para o meu público. E uma questão que eu achei muito interessante, pesquisando sobre o assunto, é viver o momento também, porque senão a gente robotiza, a gente também prepara demais e fica algo robotizado. Sim, não fica natural. Exatamente. Vamos falar então das principais causas da dificuldade aí em falar em público. Às vezes você vai se identificar, aproveita, manda para cá o WhatsApp, já está aqui. Eu quero receber sua mensagem, gente. Por favor, participe. 31-984-0297-56. Eu gosto de fazer entrevista com você. Um delas é o quê? O aspecto emocional. O que você diria? Esse aspecto emocional, por exemplo, poderia ser, às vezes, quando foi, era criança, ele foi obrigado a fazer uma coisa de repente, ou ele esqueceu a fala no meio, e aí isso trouxe um trauma, as pessoas riram dele e debocharam, e aí aquilo criou uma resistência para ele. O que seria isso, Gabriela? Isso. Claro que uma experiência ruim, ela vai afetar muito, principalmente nesse início, né? Se a gente pensa lá na fase infantil, ela pode afetar, sim, mais para frente, se teve um branco, ou até mesmo, nós temos que pensar no processo de desenvolvimento da linguagem. Talvez, naquele momento, a criança ainda estava no processo, não tinha concluído a aquisição da fala por inteiro. Uma palavrinha ali que talvez não saiu corretamente, muitas das vezes, ela pode ser motivo, né? De alguma brincadeira, com os amiguinhos, e isso trazer essa dificuldade. Uma questão que é muito vista, né? Que é, por exemplo, o que a gente chama de seseio, que é a língua presa. Então, lá na infância, é algo que é corrigível, né? E que muitas das vezes... E seseio é dificuldade de fala, linguagem e voz? Também, mas eu falo da questão emocional, a princípio, né? Então, ela tinha essa dificuldade na infância, e depois ela até supera. Mas aquilo foi... Fanhoso também? Exatamente. Então, alguma questão de dificuldade na infância, aquilo foi utilizado como uma piadinha entre os amigos. Lá na frente mesmo, que ela supere a questão emocional, ainda fica. Ainda fica aquele receio de falar. E sem contar, muitas das vezes, a timidez. A comparação. Sim. Tipo, não é possível que você não vai falar? Seu irmão fala tão bem? Seu primo falou tão bem lá na formatura? Por que que você não... Infelizmente, isso vai da personalidade e do perfil de cada um. Nós temos que respeitar, e a gente tem que valorizar aquilo que é característica, que são os dons, as habilidades de cada um. Sim. Vai ter aquele que vai falar melhor em público, que vai gostar, vai ser um ambiente mais prazeroso. Pra ele é natural, não tem muito esforço. E pra outro vai ser uma questão... Desgastante. Desgastante, mas que pode ser desenvolvida sempre. É uma habilidade que nós podemos trabalhar. Todo mundo, então, pode desenvolver isso? Sim, claro. Como eu disse no princípio, trazendo o conteúdo, trabalhando, planejando o que vai ser dito, e aprimorando também todas as características de linguagem. No futuro, ela consegue, sim. Até mesmo porque hoje, no ambiente de trabalho, é muito exigido essa postura, se falar, talvez não com um público tão grande, mas que seja para poucas pessoas, mas que fale bem. Quando eu falei... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.